Esse é o GWM Aval H6 PHEV19, que é uma nova versão do híbrido plug-in aqui no mercado brasileiro. Estimado em valor de R$ 229 mil como preço promocional, e eu te mostro se vale a pena a partir de agora. Roda a vinheta! Pra você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal. Se ficou com alguma dúvida com relação ao vídeo, comenta aí que eu te respondo. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou semi-novo, agende uma avaliação na Instacarro, que a gente resolve. E bora pro teste! Antes de a gente falar das características técnicas aqui do carro, é bom a gente falar que aqui o Aval H6 agora é vendido em novas versões na linha 2025. O importante também é que agora a gente não tem mais nenhuma versão sem teto solar. Desde a versão de entrada, que é o híbrido simples, que agora é nomeado como Heavy 2. O 2 relaciona ao tamanho da bateria dele, de 2 kWh. Esse daqui, que é o lançamento, o PHEV19, na bateria de 19 kWh. E o PHEV32 e o GT, todos eles agora vêm com teto solar panorâmico. Falando especificamente dessa versão, o que a gente tem de diferença? Esse aqui como modelo de entrada. Visualmente aqui, estética, você vai ver pouquíssima diferença, a não ser a roda. Com novo visual aqui, rodas exclusivas de 19 polegadas diamantadas, que tem um visual inspirado nas rodas usadas lá no mercado europeu. E vindo aqui pra trás, como ele teve uma mudança com relação ao tamanho de bateria, com relação ao motor, que agora ele é motor somente dianteiro. Não tem motor na traseira. Você vai chegar aqui e falar, poxa, aumentou o porta-malas? Na verdade não. O porta-malas continua sendo o mesmo, de 560 litros. Mas convenhamos, isso não é um problema, né? Porta-malas gigante pra você usar o que você precisa, seja no dia-a-dia, seja pras compras, pra viagens. O espaço, bem legal. Mas mostrar pra vocês o que mudou mesmo, que é interessante, é lá dentro do carro. Então bora lá. Aqui no interior sim, a gente vai reparar em mais mudanças em relação às outras versões. Aqui, principalmente no padrão de acabamento. A GWM adotou esse visual pensando no que as marcas premium costumam fazer nos seus carros, pra dar um aspecto mais sofisticado. E é por isso que agora a gente tem essa linha aqui, nessa tonalidade de bronze, separando o painel em duas porções. E também aqui, contornando essa parte interna do volante multifuncional. Outra mudança é que a gente tem agora os dois tons de acabamento. Preto na parte superior, esse couro aqui costurado na parte inferior. E também tem linhas aqui no banco, que a GWM chama de off-white. No mais, é o mesmo carro, ele não perdeu itens de série, mudando as características técnicas dele. Então o que tem de diferença aqui mesmo é bateria menor de 19 kWh e somente motor dianteiro, que eu vou mostrar pra vocês na hora do test drive. Um carro bem interessante, que muda pouco, mas pro meu gosto acho que muda pra melhor. Aqui atrás o espaço é tão bom quanto nas outras versões, mas é bom mencionar isso pra essa versão também. Mesmo padrão de acabamento lá da dianteira, com os dois tons. Os tons, tenho bastante espaço aqui na perna, o banco tá na minha posição. Tenho mais de um palmo aberto aqui de distância. O assoalho é praticamente plano e a altura aqui da minha cabeça pro teto é bastante, bastante confortável. Eu tenho 1,74 m, acredito que quem tenha mais de 1,80 m também fique aqui de uma maneira bastante confortável, sem grandes problemas. E de comodidade, o que você tem aqui na traseira, além do teto solar panorâmico, é que esse carro tem ar-condicionado de duas zonas, com saídas de ar-condicionado pros passageiros da traseira. Então você não precisa contar com o ar vindo lá da frente, você pode vir aqui, direcionar o ar pra você e ficar de maneira confortável. E ainda ter duas saídas USB e um apoio de braço aqui, caso não tenha o passageiro central, com dois porta-coptos. E agora sim, vamos falar do que realmente interessa nesse carro, que é a hora do teste drive, como que ele se comporta com essa perda de motor. Então, bora lá! Então aqui a gente tá, pessoal, pra avaliar essa nova versão do GWM Raval H6 P-Heavy 19. O que muda nesse carro aqui, em relação às outras versões. É um carro que tem um pouquinho menos de potência, aqui ele tem só 326 cavalos e 53 quilos de torque. Transmissão continua sendo a mesma de duas velocidades, uma pra velocidade até média e outra pra velocidade alta. Bem interessante aqui o conjunto. Ele é o único híbrido plug-in, se comparado aqui ao mercado, que ele tem a possibilidade de fazer o recarregamento de maneira rápida. Então, digamos que você encontre aí, por exemplo, um carregador de rápido DC de até 33 kWh. Ele vai fazer o carregamento da bateria de 20% a 80% em 28 minutos. Tempo muito bom. Se você tiver um carregador que... residencial, por exemplo, em tomada 220, aí não tem muito segredo. É o mesmo tipo de carregamento que você vai encontrar pra outros veículos. Deixando o seu carro à noite carregando, cerca de 7, 8 horas, ele carrega 100% da sua bateria. Na prática, o que é interessante desse carro é que, como ele tem bastante potência ainda, ele ainda é um carro muito gostoso de dirigir e tem a característica clássica de um veículo elétrico. que na hora de você acelerar, ele te dá isso daqui, que é torque instantâneo. É muito bom. É muito legal. E convenhamos, né? 53 kg de torque. Torque muito maior do que você pode encontrar em muita picape diesel, por exemplo. É um torque mais do que o suficiente. O que esse carro perdeu? Mais nada. Ele continua sendo o mesmo aval H6 plug-in híbrido, com todos os itens de série e com detalhes aqui no interior um pouquinho diferentes. O que muda também, que você pode estar vendo, questão de acabamento dos bancos. Ele tem esses detalhes aqui em branco. É um conjunto bem bonito. Um conjunto que eu gostei bastante. Mas não é do gosto de todo mundo. Comenta aí o que você achou. E fora isso, continua sendo um carro bastante interessante. Com relação ao consumo de combustível, não dá pra gente afirmar com tanta certeza, porque como ele tá aqui num modo 100% elétrico e ainda tem bateria, fica um pouco enganoso de você ter uma noção de consumo porque você não tem essa proporção exata. E na estratégia de funcionamento desse carro, ele prioriza sempre a utilização do motor elétrico em detrimento do motor a combustão. Então, enquanto tiver bateria, ele vai sempre usar o elétrico pra te proporcionar essa condução 100% elétrica e sem gastar combustível. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Tô rodando com um carro com bastante trânsito em alguns trechos de aceleração que eu mostrei pra vocês. Ele está marcando agora, por exemplo, 70.9 km por litro de consumo. Um carro que faz 70 km por litro. Mas é lógico que isso é um consumo não tão real. Que na hora que essa bateria aqui dá aquela baixadinha, você vai ver que o consumo dele vai cair pra casa dos 10, 9, 11. Então, não é tão preciso assim ao ponto de você afirmar que o consumo dele é de 70. É uma estimativa aqui que ele mostra pelo tempo de uso. Com relação à autonomia também, o ciclo da BLTP, ele é muito otimista e a autonomia de metro é muito pessimista. Então, ali, de 115 para 75, eu jogaria ali que a autonomia, sem fazer um teste completo, aí a gente teria que fazer um teste maior com esse carro pra entender o comportamento dele, como que ele vai funcionar. Mas eu chutaria que ele teria uma autonomia elétrica, no caso, na casa dos 90 ou 95 km. O Aval H6, ele já era uma excelente opção no mercado, tendo somente a versão de entrada híbrido simples e o P-Rev 34 como um plugin mais topo de linha. Mas existia uma lacuna ali que o BYG Song Plus ocupava por uma faixa de preço próxima ao modelo híbrido aqui de entrada e longe do P-Rev 34. Essa versão, ela vem pra atender justamente isso, oferecendo a mesma linha de itens de série, as mesmas funcionalidades e com uma potência bem interessante, como você viu na hora do test drive. Um carro bastante completo e com uma linha de acabamento bem interessante. Por R$ 229 mil, pro preço promocional até o próximo dia 20 de junho, é uma opção interessante. E a partir do dia 21, ele iguala ali o preço com o BYG Song Plus. A GWM, ela encara esse carro como um concorrente direto do Jeep Compass Série S, do Jeep Commander Limited, do Toyota RAV4 na versão P-Rev e também, claro, do BYG Song Plus e Volkswagen Tiguan. E aí, por R$ 229 mil nesse preço promocional, você encararia o Aval H6 P-Rev 19 ou algum dos seus concorrentes? Comenta aí que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu! E aí